Salve, salve, rapaziadinha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a Animal do canal 7 Minutos, mano. Sério, me pediram demais essa música, então eu tô muito ansioso. Pelo que eu vi, tem até o Wolverine, tem o Venom, tem o Gara. Isso é muito da hora, velho. Sério, Wolverine, mano. Eu acho que eu nunca vi nenhum rap do Wolverine, sabe? Eu nem conheço muito da história dele, mas vamos que vamos. Mas, velho, antes de tudo, eu agradecer vocês. A gente já tá muito pertinho de bater 46 mil inscritos no canal, velho. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês, velho. Tamo junto. Sério, pra sempre, velho. Tamo junto. Mas, lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal. 4 vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem. Sempre tento responder todos. E é isso, mano. Me sigam também na Roxinha, na React, tudo junto, você me acha por lá. Entrem no nosso servidor do Discord. Os caras são muito gente boa, super gente fina, velho. Os caras, sério, são top, mano. Vocês não vão se arrepender, vão fazer novas amizades. Isso é muito bom. Lembrando que o link original reagido vai ter na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá. E dito isso, vamos pro rap. Então vamos lá. Já tô com o meu fone. Direto pro canal 7 Minutos. Rap do Gara, Venom e Wolverine. Animal do celular Nerd Hits. Em 3, 2, 1, play. Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify, nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Pabllo, Gabriel e Lucas. Pabllo, Gabriel e Lucas. Tem algo em mim que não é normal. Parece um instinto sobrenatural. Como se eu fosse um animal. Todos vão saber que isso é real. Eles vão conhecer o meu lado mal. Porque eu sou um animal. Tá feio, velho. Animal. Venom. Animal. É que eu sou um animal. É que eu sou um animal. É que eu sou um animal. Oh, não. O que é isso? Tá correndo perigo Se isso começar não vai ter um bom final Oh, o Wolverine é meio imortal, né? Ele tem alguma coisa, eu acho que é regeneração, né, velho? Como se eu fosse um animal Todos vão saber que isso é real Eles vão conhecer o meu lado mau O que eu sou Nossa Carregando a maldade no meu semblante Eles nunca vão ver além da minha casca Despertaram a minha sede de sangue Carregando monstro, bicho, chukaku Eu sinto ódio correndo nas veias Mexer comigo é como comprar uma passagem direto pro inferno É um caixão de areia Nossa, esse foi brava Mas eu conheço bem como é a dor Não é nada pessoal É que eu sou animal Eu lembro que eu morri de medo do Gaara, velho Quando eu era menor, eu tinha muito medo dele, mano Quando ele apareceu até fechava o olho Animal Também como que não vai ter medo desse psico aí, cara? Tá louco, mano Mas, nossa, muito bom, velho Maravilhoso, adorei Mano, esse foi o Nerd Hits que mais pareceu os 7MZ Records que eu já vi, velho Tipo, ok, eles cantaram partes do, tipo, personagem específico Só que a música em si me lembrou muito um 7MZ Records que eu nem sei se naquela época tinha E, velho, me surpreendeu esse rap, velho, eu achei muito diferente e foi muito bom, mano, de verdade Mano, pra ser bem sincero, o único desses 3 aí que eu não conheço muito bem é o Wolverine, tá ligado? Tipo, eu sei que ele tem aquelas coisas aqui dele, acho que é de Adamantium, né? E eu sei que, cara, eu não lembro se ele era imortal ou se ele tinha um poder de regeneração muito cabuloso, assim, velho Porque eu lembro que eu vi uma parte... Eu era bem pequeno, mas eu vi uma parte que eu não sei, ele tomou um tiro, sei lá E daí, tipo, já regenerou rapidão, assim, ele levantou como se não fosse nada Então, ou ele é imortal ou ele tem um poder de regeneração muito cabuloso, ou os dois, não sei também E, mano, só agora que eu vi que essa música é de 2019, velho, de novembro de 2019 Mano, 7 minutos de... Mano, meu Deus do céu Mas, enfim, rapaz, muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo Conto com a ajuda de vocês, me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo, pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem E é isso, mano, me sigam também na roxinha, na react, tudo junto, se você me acha por lá Entra no nosso servidor do Discord, velho, foi muito receptivo, super gente boa, vocês vão amar Deixa aqui nos comentários sugestões, outros raps e vídeos pra eu reagir E é isso, mano, tamo junto, até o próximo vídeo, vocês são brabo e falou E aí E aí